Oi, bozada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, vim aqui hoje com uma brusa roxa, novinha! Pra poder fazer vídeo pra vocês e pra abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu! Oi, tô parecendo uma orquídea do deserto, doutor! Antes de eu começar a abrir as caixas, então, eu preciso que vocês se inscrevam no canal. Eu tô aqui de coração e alma, e um pouco de gordura na cintura, que é pra eu poder abrir essas caixas pra vocês. Então se inscrevam, fubá do céu! Não assista esse vídeo e clandestino! É muito importante que vocês se inscrevam. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, fubá, pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, daí ele manda mais vídeo pra vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos abrir as coisas agora, fubá do céu! Primeiro que veio é esse daqui, que ele é da Carla... Carla com K, querida! Viu só? De Caragata... Caracaraguatatuba, São Paulo. Qual é que é a minha língua, mas eu falei. Ó, aqui tá escrito, ó... Você me dá sorte, me dá vida e me dá todo o amor no mundo. Feliz dia das mães! Ai, que chique, gente do céu! Vamos ver aqui o que que é. Me senti uma mãe agora. Pronta pra parir. Deixa eu abrir, que você... Só pela beirinha? Vamos ver, fubá! Primeiro tem uma cartinha. Vamos ver aqui. Caraguatatuba, 12 de maio de 2021. Olá, fubá, tudo bem? Eu sou a Carla, sou de Guaratatatuba. Ai, gente do céu! Tô parecendo a metralhadora, né? Caraguatatuba. Estou mandando um presentinho pra você ficar bem quentinho agora que já tá vindo o inverno. E o mimo pra mãe e pra boneca da Pantera também. Continue sempre assim, alegrando a todos. Deus abençoe você e a mãe. Um abraço pra vocês. Ai, que chique! Muito obrigado! Ai, que no final tá escrito... Hoje tá dublado com cara de quem vai cair uma chuvinha. É gostoso quando chove um pouquinho, né, gente? Ruim quando a gente tem que acordar cedo pra sair na chuva, pra trabalhar. Daí é só choro e arranjar de dentro. Esse daqui é pra mãe. E esse aqui é pra bonita. Já viu o cachorrinho aqui, gente, ó? Ela vai ficar louca de contente. A gente chega lá em casa com alguma sacola, alguma coisa, ela já vem dando bote na sacola. Você pensa que a Pantera recebe a gente? Ela recebe o pacote. Olha que bonitinho, ó. É bifinho. Ela vai adorar esse petisco aqui. Falo pra vocês que a Pantera deve tá achando que ela virou pudo. É uma pudo crespa, escovada. Daquela que late em francês. Quem sabe aquela que não faz barulho e a hora que vai lá tipo assim, ó. Tem cachorro que é assim, né? Ô racinha. É da Carla. Olha. Esperando, ó. Cheiroso. O que que é? Deixa eu ver. É hidratante? Hidratante pro corpo. Tá baixinho demais, mãe. Hidratante pro corpo. Não é pra gritar, é. É pra falar alto, não é pra gritar. É hidratante do corpo. Isso, agora ficou bom, né? Até eu me escuta. Deus também é só, hein, Carlos. Ó, esse aqui é o da Pantera, ó. Ó, que é seu. Serinha. Ó. Ó, tá ligando, ó. Olha, olha. Olha, chega a despertar. Já são. Porque... Agradeço, filho. Tem um monte pra você aqui, mas... Fale, fale obrigado. Não, é aqui, ó. Fale obrigado, então. Aqui. Fale obrigado, filha. Ela tá querendo aquele que tem mais, mãe. Esse que tem um monte que ela tá querendo. Você quer? Olha, fubá. O que que ela mandou pra mim aqui? Que chique. Olha que bonita. Peraí, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Olha, fubá do céu. Fiquei bonito? Fiquei mais bonito que a tábua do pirulito. Ó, e no desenho é o Luigi, ó. Dá pra vocês verem? Tá bordado aqui. O Luigi do irmão do Mário. O Luigi é irmão ou é primo? Ou é um conhecido de longe? Tem que esquecer? Ah, não. É irmão, né? Porque é irmãos Mário. É verdade. É o Luigi, ó, do Mário. Acho que não dá pra vocês verem. Mas tá o Luigi aqui. Pra eu lembrar da minha vida quando eu entrar pelo cano, né? Não tem uma música que falasse entrei de gaiato num navio. Entrei pelo cano. Se vocês lembram dessa música, gente do céu. Vocês estão no grupo de risco. Ai, que bonitinho, ó. E o selinho vem do Super Mario também aqui, ó. Carla! Um beijo, minha querida. Muito obrigado pela blusa. Eu adorei. Eu já vou pôr no couro hoje mesmo, que eu não vejo a hora. Muito bonita demais. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo presente. Muito obrigado por estar sempre junto comigo aqui, minha querida. Um beijo no seu coração. O próximo fubá, esse daqui, tá escrito que é frágil. Que nem minha dignidade, né? Ele é da... Cadê? Aqui, achei. Ai, meu Deus. Quai caiu isso? Porque tá escrito frágil. É da Edna com H, querida. Cês viram? De algum lugar da Bahia. TL Freitas, eu não sei. Vamos ver o que a Edna mandou aqui? Ai, meu Deus do céu. Cês tão curiosos? Eu sei que cês tão. Eu conheço a raça de curiosidade do Cens. Vamos abrir aqui, então. Ai, abriu aqui, fubá. Abriu. Vamos ver o que que tem. Hum, levei uma caixada no beijo agora que foi ele pular pra cima. Vai inchar. Até a tarde eu vou tocar o beijo que nem quem for tirar mel. Vamos ver, fubá. Tá abrindo aqui. Meu Deus. Vem um pouco de neve. Olha lá. Vamos ver o que que é. Espera aí. Gente do céu, esse negócio que os americanos põem em cima da casa na época do Natal, não é? Eu vou forrar meus travesseiros com isso aqui, querida. Não tô nem vendo. Beijo, beijo. Olha que carta bonita. Ela é verde e escrita de laranjado. E cheio de coisinha desse vinho. Olha que bonito, fubá. Ah, Teixeira de Freitas, o nome da cidade. Querido fubazinho. Estou em Teixeira de Freitas, Bahia. O dia começou nublado e com vento. Bem agradável. Mas agora o sol firmou. Ai, que bonito que deve tá. Fubazinho, meu filho. Oro por você, pois amo você como amo todas as suas seguidoras. Ai, que chique, gente. Passo horas assistindo suas graças. Você é muito querido. Essa lembrancinha vai com muito amor. Achei sua cara. Você é um lindo. Ai, obrigado. Vocês que são os lindos, gente do céu. Mas vamos ver aqui o que a Edna mandou. Esse daqui é pra mãe. Esse daqui é pra Pantera. Fubá. Vamos abrir pra Pantera, que é desaforo nós não sabemos da Pantera, né? Porque a Pantera já viu, gente do céu. Se colocar na mão dela, ela sai correndo pra trás da casa e não mostra pra nós. Porque ela tá desse jeito agora. Tá pior que cadela de fugitivo. Vou abrir mais pacote. Peraí, agora vai abrir. Meu Deus, essa ba... Olha, tá mais enrolado que contrabando. Ai, que chique. Olha, gente do céu. Vem um negocinho de sabor de frango, sabor de cordeiro e sabor de carne. Gente do céu, essa cadela tá finíssima. Ela tá achando aquela cadela da Xuxa. Esse aqui é da Edna. Esse tá bem enrolado. Esse tá. Olha lá, mãe, batendo na perna do senhor. Peraí, já tem um negocinho aqui pra vocês. Peraí. Deus te abençoe, Elia. Adorei do coração. Calma. Olha lá. Agora a senhora pincha aquela cunha de pau preta que eu sortei lá. Parece de pau Brasil. Adorei. Olha o seu agora, filho, aqui, ó. Olha o seu. Fale obrigado. Fale, então. Obrigado. Fale. Até lembeu os beijos a hora que lá viu. Você gosta, né, dos presentinhos? Não gosta? Fala que obrigado pra turma. Fala. Fala que você gostou. Olha, acompanhando a mãe pra querer. Olha, eu quero nem saber da gente. Bicho morto e fome. Olha. Deixa eu pegar. Olha, mãe. Comeu com tuba, não deixa eu pegar. Bicho fominha. Tá gostoso? E vamos ver esse daqui, fubá. Esse aqui veio pra mim. Ai, meu Deus. O que será? Ai, curiosidade. O que vocês acham que é, fubá do sol? Vocês ficam tentando adivinhar o que que é? Por mostrar, assim. Vocês adivinham o que que pode ser? Pera aí. Tá saindo, fubá. Tá saindo. Calma, olha. Vem também com aquela espuminha. Isso aqui é praticamente um bicho da seda. Vai ser uma borboleta daqui, né? Nossa, arrazei na espuminha, gente. Eu vou deixar as almofadas da minha sala mais fofinha. Eu tava precisando. Que eu comprei o forro da minha na internet. Veio, forro, veio. Mas veio um forro sofrido. Safado. Almofada tem que ser bem fofinha, né? Tem que ser bem cheia. Ai, que bonitinho. Olha, que fubá. Vou mostrar pra vocês. Olha que mimo. Uma cadequinha do canal. Lute como um boleto. Porque os boletos sempre vencem. Ai, meu Deus. É verdade, né? Os meus aqui dá 10 dias. Já tá tudo vencido, gente. Ai, adorei a cadequinha. Fica tão bonitinha, né? Logo, logo eu faço cadequinha pra vender pra vocês, fubá. Mas essa aqui tá uma belezinha. Edna, muito obrigado pelo carinho, minha querida. Muito obrigado por estar junto aqui comigo. Você é um amor. Adorei os presentes mesmo. Um beijo no seu coração. O próximo fubá é esse. Ele é da Jaqueline. Lá de Osasco, São Paulo. Ai, Jaqueline do céu. Deixa eu abrir aqui bem na beirinha. Que é pra não estragar. Curiosíssimo, fubá. Cês tão também, né? Orraça, espicula de rodinha, cai na água, faz bolinha. Tá nesse canal. Cês vem tá lavando uma louça, alguma coisa. Tão tudo aí. Primeiro, uma cartinha. Osasco, 19 de maio de 2021. Eu adoro esses começos, sim. Oi, fubá. Espero que você e a mãe estejam bem e na proteção de Deus. Hoje está um dia lindo de outono com um solzinho leve e um friozinho gostoso. Gente, cês são o maior lugar com clima gostoso, né? Estou enviando o produto que comprei. Quando você fez o vídeo de abrindo as coisas, eu falei que aquele da embalagem azul não vale uma paçoca na chuva. Mas esse que envio eu já compro há anos e até dou outro presente pra família no Natal. E todos ficam admirados. Gente, o que que ela mandou aqui, ó? É um negócio, pelo que eu entendi, parece que é, de colocar pra arrancar o couro do pé. Diz que sai tudo, querida. Fica no osso. Fica só os ossos e as unhas, assim, ó. Mas diz que esse negócio aqui pra arrancar um couro de pé, querida, não tem igual. Fica o pé fofinho. Se você der uma voadora em alguém, vai ser a mesma coisa jogar um urso de pelúcia. Daí ela falou que depois vai mandar coisas orientais também. Ai, meu Deus do céu. Tô doido pra testar esse daqui, gente. Cês mandam as coisas só pra deixar eu com vontade aqui, né? Já tô louco pra tacar no pé. Porque se funcionar, eu quero tacar na língua da minha inimiga, porque é pra ver se sai o couro da língua dela, largar a mão e falar a mar da vida da gente. Jaqueline, um beijo, minha querida. Não vejo a hora de ficar com o pé fofo. Eu vou fazer um vídeo testando esse daqui pra vocês. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por estar junto comigo aqui. É muito importante que cê esteja comigo todo dia aqui, tá bom? Um beijo no seu coração. Gente, cês viram que amor? Ai, muito obrigado, gente do céu. Adorei o vídeo de hoje. Adorei fazer. Muito obrigado por quem tá assistindo eu aqui. Cês sabem que é muito importante cê estar junto aqui comigo. Adorei mesmo os presentes, a mãe adorou a Pantera e todo esse falo. Mas não é porque adoremos que cês não vão trazer mais gente pro canal, viu? Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, boba, como quem não quer nada. Aqui do lado também tem dois, por falta de vídeo cês não vão ficar. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que se Deus quiser, todo dia nós vamos tá aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.